Amigos 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 Ó E me descorajei Canta comigo, vai! Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me descorajei Olha que coisa mais linda Olha o texto que eu estou na mão E aí você que está em casa Já está imaginando o que vai acontecer Lógico que nós estamos no mês de maio Mês de maio quando eu era criança Mês de maio A gente ia todos os dias Na paróquia Imaculada Conceição Porque A cada noite Tinha uma celebração especial Um grupo diferente Eu estou falando da paróquia Imaculada Conceição De Piracicaba Onde eu nasci Vivi lá a minha infância E eu me lembro que todas as noites Eu subia um, dois, três, quatro, cinco, seis Quarteirões Chegava lá E eu achava lindo Porque se levava rosas a Nossa Senhora E eu sem entender Tanto de religião Sem entender tanto O simbolismo da Igreja Católica Uma criança Com seus oito, nove, dez, onze, doze anos E eu vivendo tudo aquilo Olhando para a imagem de Nossa Senhora E dizendo Ô mãezinha Ô mãezinha Nem rezar eu sabia direito E eu me lembro que eu ficava repetindo isso Ô mãezinha Ô mãezinha Mas não ia para frente a oração E eu na minha ingenuidade de moleque Sete, oito, nove, dez Eu me lembro de olhar para aquela imagem e dizer só isso Ô mãezinha Ô mãezinha A oração simples de uma criança que sabia tão pouco sobre a vida Sobre o mundo Sobre os desafios que esperavam Essa criança que um dia ia crescer As dificuldades pelas quais eu passaria A certeza e o carinho Do amor de Deus Do amor de Nossa Senhora Quantas e quantas lutas Eu teria pela vida E quantas vezes Nessas lutas Eu ia dizer com aquela simplicidade de menino Ô mãezinha Quantas vezes Eu saio aqui do estúdio Aqui na Rede Vida tem uma capela E eu passo ali na capela E eu digo assim Ô mãezinha Cuida de mim Ou então Ô mãezinha Tô precisando de tal coisa Sabe Esse jeito Talvez infantil Talvez menino Talvez criança Eu queria que nunca saísse de mim, sabe Eu queria que essa madrugada Você também se recordasse Tinha alguma coisa boa lá do seu passado Eu não tinha na época Um terço lindo como esse Não tinha Eu não tinha na época Talvez Um conhecimento que Hoje tenho A vida vai ensinando a gente, né A vida vai trazendo mais sabedoria Eu tinha tão pouco E tão pouco Bastava, né E aquele sorriso espontâneo Aquela alegria por viver Não tinha esse negócio que hoje se diz assim Ai, segunda-feira Ei, depressão Segunda-feira E a gente tava ali vivendo Viver era estar ali Com simplicidade Talvez a gente tenha Complicado demais, né Eu me lembro que Todos os dias Pareciam iguais Fernando Pessoa tem uma poesia Ele diz assim Morte Na tabacaria E ele vai contando Que alguém havia morrido Mas A cidade silenciou E eu vou me lembrando com saudade Algumas coisas da infância Até nas horas tristes Me parece que se tinha um respeito maior Quando alguém falecia Eu me lembro que Se falava baixinho Mas Eu tava aqui em casa Quem havia falecido Estava a quarteirões Dessa casa Mas a gente foi aprendendo ali Que diante do mistério da morte O silêncio Quanta sabedoria, né Amigos Tudo que eu puder fazer Nessa madrugada Pra que O seu coração Sinta Alguma coisa boa Da sua infância Do seu passado Eu prometo fazer Tudo aquilo que eu puder fazer Pra ser a sua companhia Nessa madrugada Duas horas De encontro com a palavra de Deus De uma palavra Que nasce no coração de Deus Duas horas Pra gente Mergulhar Numa mensagem Que vai trazer sentido Pra algo que você tá vivendo Uma canção Tocada e cantada De uma forma simples Mas com um desejo Sincero De que essa canção Chegue Ao seu coração Ao mais profundo desse coração Em momentos também Onde a gente vai brincar Como as crianças brincam A gente vai brincar Com as palavras Porque eu quero que Nesse mês de maio Se eu puder Eu vou tentar trazer Um terço Um terço por dia Hoje o terço Que eu trouxe é esse Cristal Folhado a ouro Com uma cruz Toda cravejada Uma verdadeira joia E você que tá em casa Falando D'Alcides Tô até imaginando Já chegando Na minha comunidade Com esse terço em mão Se todo mundo querendo saber De onde veio Eu ganhei lá Da rede de vida Eu sou bem feitor Bem feitora Então eu peço Que você a partir desse momento Pegue o telefone Zero operadora onze Quarenta e dois dez Zero três Setenta O terço do amor O terço Da aliança O terço mais lindo Que eu tenho Que agora é meu Mas Daqui a pouco tempo Já não vai mais ser meu Vai ser de um Bem feitor novo Da rede de vida Que vai ligar Nessa madrugada Que está precisando Receber um carinho Um afeto dos céus Um carinho de Nossa Senhora E vai ter o terço Mais lindo Que eu conheço É um presente Para você Zero operadora onze Quarenta e dois dez Zero três setenta Como é que você vai Ganhar de presente Esse terço Por quê? Hoje eu quero falar Com várias pessoas Por isso que eu quero Que o Natan Esteja o tempo todo Em sintonia aqui comigo Dizendo Alcides Tem um novo telefonema Tem mais gente na linha E eu quero falar Com uma gente linda De todas as partes Do nosso país Você que está Telefonando agora Aí eu vou dizer assim Fala uma letra Você vai dizer uma letra Você já sabe que E Só tem aqui e aqui U Só tem aqui E eu vou querer que Você vá acertando As palavras Porque Esse terço lindo Maravilhoso Que agora é meu Eu quero que ao longo Do programa Seja um presente Para você Combinado Deixa eu abrir agora Os meus braços Porque eu vou receber O meu Bom amigo Padre Lício O coração fala A alma fala Palavras de sabedoria Hoje tem orientação Bom amigo Bom não sei A gente se cumprimento Parece criança Se encontrando Estava falando de criança Você tem lembrança boa Da infância? Tenho Tenho Muitas 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 Apesar de Você tem cara que ficava Só estudando Assim Não 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 Lendo Os coleguinhas Tudo brincando De um lado para o outro E você ali Intelectual Exatamente o contrário Eu dei um trabalho Danado para estudar Nossa Até o colegial Depois do antigo colegial Agora o ensino médio Depois quando eu entrei Na faculdade Aí sim Mas eu era moleque 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 Vagabundo Brincava Brincava na rua Andava de carrinho de rolemã Pega Pega Queimada Jogava pião Carrinho de rolemã Lembra? A gente Puxava Aquele freio E de repente Opa Raspava o dedo É isso aí Empinava pipa 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 E olha Era um empinar pipa Sem maldade Que engraçado Eu só vim descobrir Muito mais tarde Que tem umas pessoas Que passam Não sei o que lá De Serol Serol Isso Para cortar A linha dos outros Lá em Piracicaba Vou ser bem sincero A gente nem sabia Que isso existia A gente era criança Ali Andava de um lado Andava do outro Feliz Com uma simplicidade De vida Uma coisa impressionante Não era só em Piracicaba Não Na Penha Aqui em São Paulo Também Onde eu nasci É a mesma coisa Eu acho que é muito Eu acho que foi muito Uma fase da nossa vida Uma época Que dá saudade Lembrar E você dizia No início do programa Eu acho muito legal Eu acho que a gente Não pode perder A gente não pode perder Essa alma de criança Essa alma infantil Digamos assim Que todos nós temos Essa criança Que você tem aí Dentro de você É ela que te dá Alegria e esperança Para tocar a vida Para frente Ó Padre está falando Padre você canta também Não canta Que nem você não Eu enrolo Vamos cantar juntos Vamos ver se sai Vamos fazer o seguinte Ó Eu vou aqui Tocar uma canção Eu e Padre Nós vamos cantar juntos E que fala de Nossa Eu comecei com um texto Você gostou daquele texto? Maravilhoso Lindo Lindo É uma joia mesmo Lindo Lindo Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apresado Mas rezava com alguém Que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia Como quem amava Você em casa Canta que a gente vai lá Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Depois fui crescendo Eu me lembro Fui esquecendo E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado Cansado Chegava lá em casa Chateado E cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando E eu me lembro Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos Quase não se ajuntavam Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus O teu amor Cresce com a gente O teu amor Cresce Com a gente A mãe nunca esquece O filho A mãe nunca esquece O filho ausente Eu chego lá em casa Chateado Eu chego lá em casa Chateado E cansado Rezo como antigamente Mas eu rezo como antigamente Nas Ave Marias Que hoje eu rezo Nas Ave Marias Que hoje eu rezo Esqueço as palavras Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado E sem rezar Como eu devo Eu de ti Maria Não esqueço Canta comigo Vai lá Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Ó Você que está em casa agora Está dizendo assim Dalsítio Estou precisando de uma palavra De aconselhamento Eita Já estão chegando aqui Desde que meu filho se separou Há cinco anos Ele está com a autoestima Lá embaixo Está afastado de Deus Ele não tem metas na vida Tem duas filhas Lindas Uma de dezoito anos E uma de vinte anos Mas É estranho Esse meu filho Nem liga para as filhas As duas estão passando por Algumas questões Por problemas Talvez Reflexo Do não carinho do pai Uma delas Tentou até tirar a vida No ano passado É isso mesmo Dalsítios Tentou o suicídio Hoje As duas Têm melhorado Mas meu filho Está se afundando Na bebida O que que eu faço? É a Maria Que escreveu Nossa Eu estou imaginando O coração da Maria Olha Filho sofrendo A gente sofre junto Impressionante O filho não está bem O coração da gente Não está bem também Imagina a dor dessa mãe Pois é Maria É uma dor imensa Porque Como o Dalsítio Estava dizendo Ver A pessoa que você mais ama Que é um filho Uma filha Sofrendo Mexe com uma coisa Muito complicada Na gente Mexe com a nossa Impotência Muitas vezes A gente Não é capaz De fazer Quer fazer Mas não consegue Olha Provavelmente O seu filho Caiu num processo De depressão Fruto De ter rompido A relação Pelo que eu entendi Com a ex-esposa Pelo jeito que você fala Ele a amava muito E ter terminado O relacionamento Fez com que ele Adoecesse Ele está doente Ele ficou doente Ele provavelmente Deprimiu E está buscando Afeto Consolo Conforto Onde não está Na bebida E por conta disso Está Com autoestima baixa Desprezando-se A si mesmo E desprezando As pessoas Que você Que ele ama A sua pergunta É O que que eu faço Eu te diria Duas coisas Primeiro Reze por ele Peça Ao Espírito Santo Que invada O coração E a alma dele Segundo Busque Sentar com ele E conversar Fazer ele Tomar consciência Que ele precisa De ajuda Que ele precisa De acompanhamento E de tratamento Alcoolismo É doença E normalmente Fruto de depressão Vou rezar por você Deus te abençoe O padre Posso acrescentar O terceiro pontinho Claro Quantos você quiser O padre falou Os dois essenciais Tem um outro Que talvez Passe te ajudar A viver Melhor Esses dois pontos Também Às vezes a gente Se sente muito sozinho Para enfrentar Um problema Em casa Uma situação A gente acha Que é só a gente Que está vivendo De repente Tem uma comunidade Tem uma paróquia Ali na paróquia Tem um grupo Por exemplo De apoio De orientação Tem um lugar Específico De aconselhamento Ou então Ali na paróquia Eles vão dizer assim Para você Aqui na nossa cidade Tem um grupo De valorização Da vida Tem um grupo De apoio Tem um A Não é isso? A NA Neuróticos anônimos Também Acólicos anônimos Aí você fala Não, mas O meu filho Não quer ir Não começa Querendo que o seu filho vá Começa por você Isso Você dá o primeiro passo Porque numa situação Dessa Ali Encontrando outras histórias Histórias de dor De sofrimento Ao mesmo tempo De superação É ali que você vai Encontrando forças Para conseguir também Dar passos É ali que você vai Em diálogo Com os outros Encontrando Caminho de luz Onde você achava Que não tinha mais Jeito Não tinha mais Nada a se fazer Então eu acho que Rezar É um ponto fundamental Segunda coisa Levar esse filho Para Né? Algum tratamento Exatamente Terceira coisa Você Ir buscar um apoio Para você estar inteira Padre Eu me separei Do meu marido Com quem Era casada Na igreja Há oito meses Eu descobri Que ele tinha Uma amante E por isso O nosso relacionamento Acabou O problema É que eu não consigo Seguir minha vida Em frente Eu ando depressiva Minha vida Está estacionada Será que eu fiz A escolha certa É possível Perdoar Uma traição Padre Olha Traição Dói muito Como é que ela chama Adalcides? Ela chama Luzi 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 Ela vem de alguém Que a gente ama muito E traição conjugal Dói 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 Muito Porque a gente Se entrega Para a pessoa E as vezes a pessoa Por alguma outra questão Acaba Acaba Não conseguindo ser fiel Fiel na relação Isso traz dor Traz tristeza Traz mágoa É possível Sim Você me pergunta se é possível perdoar uma traição É possível sim Mas não é fácil A primeira dica que eu te dou Se de verdade você quer Perdoá-lo Comece a rezar pela amante dele Aquilo que diz Jesus No evangelho Amai os vossos inimigos Orai por aqueles Que perseguem a vocês Eu sei que não é fácil Mas assim Em vez de começar a desejar mal Vingança Quando você Sentir isso Lembrar dela Da amante Do seu marido Reze por ela Depois Reze por ele Você vai ver que devagar Com calma E com tempo A força da oração Vai transformar O seu coração Eu não sei dizer se você Tomou a decisão Certa Ou errada Isso Eu não conheço O teu histórico Para poder dizer Mas Eu posso te garantir Isso eu posso te garantir Se você tiver O desejo O desejo De perdoá-lo Você com o auxílio Da oração Vai conseguir fazê-lo E quem sabe Talvez Tirando de você Essa mágoa Tirando de você Essa coisa ruim Você de fato Possa Reencontrar O seu equilíbrio Porque a mágoa O rancor E o ódio Às vezes fazem isso Na vida da gente A gente fica tão Preocupado Tão centrado Na dor Que a gente Não consegue ver futuro Minha dica é essa Reze por eles E a segunda coisa Busque fazer Alguma coisa Que você gosta Alguma coisa Que te dá prazer Por exemplo Você gosta De tomar banho Fique dez minutos A mais no chuveiro Você gosta De pentear O seu cabelo Penteie mais O seu cabelo Você vai ver Que nos pequenos gestos De cuidado Com você mesmo E com a força Da oração Você vai conseguir Superar esse momento De dor De tristeza De dificuldade A Rita Souza É aqui de São Paulo E está dizendo assim Eu conheço O Padre Lício Desde os meus Dois anos de idade Nossa Eu ia lá Na missa Que ele celebrava Na penha Pra comer o pão Que ele distribuía Sentado na escada Da igreja Eu amo esse padre Esse padre É uma pessoa maravilhosa Esse padre É abençoado por Deus Rita Esse padre É uma pessoa maravilhosa Esse padre É abençoado por Deus Que bom que você descobriu Antes de mim Eu descobri Mas do jeito que ela conta Dá a impressão Que ela já está crescida Na vida Sim, com certeza Rita Que legal Beijo grande Pra você Pois é Eu quando trabalhava No Santuário da Penha Na Basílica da Penha Quando eu celebrava A missa Para as crianças E nos domingos Sempre essa missa Eu celebrava E tinha um degrau Assim O altar é alto E tinha uns degraus Aí eu pegava Pão As crianças vinham muito Para querer comer Eucaristia Tomar a Eucaristia E aí eu pegava Pão Abençoava E sentava Nos degraus De estola De casula Com tudo E dava E distribuía o pão Para a criançada Era uma festa A Rita com certeza Ela lembra com saudade A gente A gente está falando De criança Lembranças de criança A saudade da infância De repente Aparece a Rita Contando um pouquinho Da história dela Com saudade De quando o padre Lício Sentava na escadaria Da igreja Para distribuir pão Como a vida é mais simples Do que a gente pensa Muito mais simples Uma mulher fala Saudade de quando O padre Lício Fazia discursos Com toda a sua inteligência Ótimo Ele é inteligente O discurso é maravilhoso Mas assim O sentar na escada Isso não tem preço É É o estar A felicidade A gente acha que a felicidade Está no ter Esse é o nosso problema É assim É estar A coisa mais feliz De você estar Com os amigos De você estar Muito mais simples Temos alguém na linha Para falar com a gente Estamos ao vivo Para todo o Brasil 29 minutos De um novo dia De uma sexta-feira Que está só começando É a Ana Lúcia É isso? Vera Vera Lúcia Vera Lúcia Seja muito bem-vinda Muito bom dia Bom dia, querido Você está bem? Eu estou com a minha mãe Aqui do lado Então Ela está fazendo 84 anos 84 anos Hoje? 84? Isso E ela é minha mãe Adotiva Mas o meu pai Meu pai está com Jesus Sei Então Ela está Eu queria participar Claro Para dar um presente Uma lembrança de vocês Vamos participar Vamos torcer para você E ó Me fala Me fala o nome Da sua Da sua mãezinha Porque eu quero colocar É Margarida da Silva Então peraí Margarida Da Silva Porque o Padre Lício Vai dar uma benção especial E você sabe que O Padre Lício Vai rezar Pela Margarida Vai dar uma benção Vai dar uma benção Vai dar uma benção Direta a programação de vocês Que linda Não estou comigo Então ó A gente vai fazer o seguinte Daqui a pouco Nós vamos fazer uma oração Desde as 5 da manhã Desde as 5 da manhã Até Eita Dia inteiro E depois nós vamos colocar Na caixinha de oração Tá Vela Lúcia Oi A coisa aqui está difícil Certo Certo Mas vamos tentar Nós temos aqui ó A letra E A letra U Certo Você pode agora escolher Uma primeira letra São 3 letras que você tem direito Primeira delas Pode escolher Letra U U já tem Já foi Já está aqui ó U Letra E já tem Certo Pode escolher uma outra letra agora A Letra E Já tem Certo A, B, C, D E, A Letra A Letra A Vamos dar uma olhadinha Você tem a letra A Tem Eu estou olhando aqui Tem 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 aqui ó Certo Tem aqui Certo Olha aí Tá Ó E tem Certo E tem mais uma letra A Certo E a outra letra A Vai estar aqui ó Certo Tudo bem Ok Certo Já está indo bem Já está indo bem Certo Olha 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 o terço lindo Certo Aí se a Vera Lúcia for bem Ela tem mais duas chances ainda Certo Esse terço lindo aqui ó Certo Certo Vai ser da Vera Olha Olha a cruz Da minha mãe Olha a cruz Certo Vai ser de quem? Vai ser de quem? Da dona Margarida da Silva Margarida da Silva Vamos tentar Vamos lá Fala outra letra A segunda letra Letra R R Vamos ver se tem R Tem R sim É Tem sim R R Tem mais um R aqui Opa Vamos lá Aqui Certo Certo? Certo Opa Espera lá Pronto Tudo bem Ela está segura né? Está 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 nada Vai vai Então vai Vai lá A terceira letra Vai Letra O O Ela é danada hein? Ela sabe o que está fazendo Ela é danada Espera Tudo bem querido? Ela não escuta Na linha Que gracinha que ela é Tá bom querido Aqui ó Deixa eu me lembrar aqui Certo Aqui Aqui Opa Certo Tá bom Estou calma Estou tranquila Eu que não estou tranquilo Tá bom Vai Tá Eu quero que a dona Eu quero que a dona Margarida Ganhe o presente Mas vamos lá Agora como você acertou as três Agora você vai para a quarta letra Certo Se não errar Vai indo Vai indo Vai indo Até completar tudo Certo Então pensa bem Vai Vai lá Vai Letra I I de igreja Isso I de igreja Danadinha Tá Tá bom Peraí Tá bom Tá Que gracinha que ela é Meu Deus do céu Opa Tá Tudo bem Estou tranquila Estou calma Não tem problema Não tem problema não Tá bom Peraí Peraí Qual é Outra 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 letra Não é isso Isso É letra I né Isso É É I né I Pronto Tudo bem Você acertou a quarta Certo Então você agora vai para a quinta letra Vai Tudo bem Sem erro Sem problema Que gracinha Tá bom Fala então A quinta letra Letra L L L L L Tá bom Isso é bom Tá Estou tranquila Aqui Ai 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 Vai 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 Ó Acertou Cinco letras São de bom Peraí que eu vou dar uma olhadinha Peraí Vamos dar uma olhadinha Quantas são as pessoas que estão entrando em contato Pra participar Tudo bem Porque nós vamos nesse momento dar uma olhadinha Quantas são as ligações Gente querendo participar Gente agora pensando assim Ai Vera Lúcia Ai eu quero participar também Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Mais uma aqui Vamos ver Atualizando Opa 162 Pessoas Olha aqui Ó A Vera Lúcia até esse momento Tá no comando do negócio Tem 162 pessoas Participando A Vera Lúcia Você esperava que você seria ali a escolhida ou não? Tá bom Não Não esperava Foi surpresa pra mim Então vamos lá Seca Cinco letras Já né Já Cinco Vamos pra sexta letra meu anjo Vai Letra D B Isso B de bola D Qual? D D de dado D de dado Isso D de dado Tem Tem sim Nossa Ela tá na sexta letra Sem errar Nenhuma Aqui Vai Vamos para a sétima letra Vai Calma Calma Tranquilo 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 Então vai Isso Isso Vai Mais uma letra É a Vera Lúcia de São Paulo Mais uma letra Vai Vera Lúcia Vai que nós estamos ficando nervoso C C Letra C Letra C C de casa Isso C de casa C de casa Natan Tem C de casa? Não tem C de casa? Ah Vera Lúcia Não tem C de casa Não tem C de casa Letra F Ah Mas agora Padre O presente vai ser a oração Isso Isso Vamos Vamos rezar Vamos rezar Eu quero que essa benção Eu quero que essa benção chegue até a minha casa Então essa benção Essa benção vem com abundância Vai serenando o coração Vai trazendo paz E o Padre Lício agora reza por você meu anjo Vai Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de você Para te conservar Que ele seja o teu guia Para te conduzir Que ele te acompanhe Para te guardar Que ele te traga sempre Serenidade Saúde Paz Ele te abençoe Pai Filho E Espírito Santo Amém Parabéns Dona Margarida Nós vamos colocar o nome da senhora Agora aqui ó Na caixinha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém 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 Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Crendo na graça divina, esteja neste rei. Que a palavra de Deus vai cair no seu coração. Eu vou ler um texto da palavra de Deus. Esse texto vai estar na tela da TV. E o Padre vai fazer uma pequena reflexão para você que está em casa. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas dificuldades. Esse texto tirado do capítulo 6 de São Marcos. Jesus vai nos trazer uma palavra para serenar o nosso coração. Que é tão ansioso. Acho que todos nós hoje sofremos deste mal, de ansiedade. A gente fica com excesso de futuro. Sempre preocupado com as coisas lá na frente. Jesus vai nos lembrar que o que nós temos, que o que nós temos é hoje. Nós temos o agora. E que portanto nós devemos crer nele, confiar nele, entregar a ele as nossas preocupações de cada dia. E não nos preocuparmos tanto com o futuro, porque ele provê, ele cuida. E se nós cremos que ele é bom, se nós cremos que ele é misericordioso, ele também guarda e protege o nosso futuro. Que eu, que você, que todos nós possamos deixar essa palavra entrar pelo nosso ouvido e cair fértil no coração e na mente. Que quando a gente fica muito ansioso, muito preocupado com o futuro, a gente lembre deste texto de Marcos 6, 36. Calma, 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 basta a cada dia a sua própria preocupação. Viva o hoje, creia em mim, creia em mim, ame a mim, ame a você mesmo e aos outros e cada dia você colherá o fruto da minha graça. Viva o hoje, creia em mim, ame a você mesmo e aos outros e cada dia você colherá o fruto da minha graça. Viva o hoje, creia em mim, ame a você mesmo e aos outros e cada dia você colherá o fruto da minha graça. Viva o hoje, creia em mim, ame a você mesmo e aos outros e cada dia você colherá o fruto da minha graça. Viva o hoje, creia em mim, ame a você mesmo e aos outros e cada dia você colherá o fruto da minha graça. Viva o hoje, creia em mim, ame a você mesmo e aos outros e cada dia você colherá o fruto da minha graça. E você está falando de onde? De Cuiabá. De Cuiabá. Tenho 11 anos falando de Cuiabá e participando aqui do nosso jogo das palavras, porque você certamente já viu o terço lindo que eu tenho aqui em mãos. O duro que agora eu vou falar do terço, depois ela não acerta a palavra, eu vou ficar bem chateadinho aqui. Ó, Ana Clara, eu não sei se, ó, faz parte, né, do jogo, assim, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Mas, ó, esse terço é um terço muito lindo, né, de cristal, todo folhado a ouro, todo bonito e tem gente entrando em contato do Brasil inteiro com a gente, porque quer participar do jogo das palavras. Então eu queria que agora você olhasse aqui, ó, você está em que ano na escola? Estou na quinta. Quinta série, ok. Então, vamos torcer? Vamos, vamos torcer, estamos na torcida. Ah, que vontade que ela ganhe. Então vai lá. Pode arriscar uma letra, vai. Pode falar a primeira letra. Deixa eu ver. Vai, Ana Clara. A primeira letra. Peraí. Peraí. Vai, Ana Clara, de 11 anos, de Cuiabá. Assiste ao nosso programa. Hoje quis participar. Pode falar. Primeira letra. Vai, Ana Clara. Qual é a letra? T. T de tatu? É. T de tatu. T de tatu. T de tatu. Certo. Então vamos fazer assim, ó. Aqui está. Opa. Ela é danada, hein? Danadinha, danadinha. Sabe das coisas. Muito bem. Vai. Segunda letra. Qual é? Agora ela vai falar. Deixe-me ver. Vai, Ana Clara. Segunda letra. C. Hã? Qual é a segunda letra? C. C de casa. É. É isso? C de casa. Estou olhando aqui. Não é C de casa. Não tem. Não tem. Não tem. Ana Clara. Não tem. Ah. Eu queria que a Ana Clara ganhasse. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Dá uma chance para ela mais? Vamos dar mais uma? Mais uma. Vai. Pronto. Estão dizendo assim que 11 anos. Ana Clara. Vamos dar mais uma chance para ela. Mais uma chance última. Se não der, eu vou abrir os braços. Dá um abraço para você. Vai vir uma música bonita. E pronto. Nós vamos para frente no programa. Mas vamos ver. Vai. Mais uma chance para você. Vai. Tá. Pode falar mais uma letra. Mais uma. Pode falar mais uma letra. Vai. Vai, Ana Clara. Vai, Ana Clara. Vai. R. 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 Já tem. Já tem. Já tem. Já tem. Essa não vale. R já foi. Já foi. Já foi. Vai. Ninguém ouviu nada. Vai. Vai, Ana Clara. Força, Ana Clara. Vai. O Brasil inteiro está torcendo para você, meu anjo. Vai. Última chance. Se não, abrir os braços, a música bonita e a certeza que na hoje vamos colocar você e sua família em oração. Vai. Ana Clara. 11 anos. E Cuiabá. Como? F. F. S de sapo ou F de feliz? F. Hã? S de sapo. S de sapo. S de sapo. S de sapo. Está aqui, olha. Muito bem. Vai. Mais uma. Mais uma. Vai. Vai. Mais uma. É. B. B de bola? Isso. B de bola. B de bola. B de bola. Está aqui, olha. B de bola. Eita. Acertou uma palavra. Acertou uma palavra. Ai, 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 ai. Vai. Vai. Mais uma. Mais uma. Vai. Mais uma. Vai, Ana Clara. Deixa eu ver. Ah. Vai que nós estamos torcendo aqui para você. Vai, Ana Clara. Vai, Ana Clara. Vai. Sabedoria. Sabedoria. Já foi. Mais. Vai. Vai. Última chance. Vamos lá. O padre foi bonzinho com você. A gente salvou ali, hein? Vai. Porque se você não acertar, alguém que está ligando agora para 0, 0, operadora 11. Qual é o número mesmo, Natan? 0, operadora 11, 42, 10, 03, 70. Esse é o telefone para entrar em contato com a gente caso a Ana Clara não acerte. Vai. 3, 2, 1. Vai, Ana Clara. Sabe ou não sabe? Vai, última letra. Vai. Vai. Vai, Ana Clara. 5, 4, 3. Hã? C. C de casa. C de casa. Não, não tem. Ana Clara, um beijo nesse coração, meu anjo. Não é, meu anjo. Onde a estrada termina. Onde os nossos passos se encontram. Ana Clara, 11 anos, ligadinha com a gente, acompanhando o programa. Mas a Ana Clara fez uma missão bonita, né? Ajudou e muito, porque agora, aquele que vai vir agora, ou aquela pessoa, que está ligando agora 0, operadora 11, 42, 10, 03, 70. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estão faltando poucas letras para formar as três palavras. Então, eu vou convidar você de todas as partes do Brasil. Pega o telefone, liga 0, operadora 11, 42, 10, 03, 70. Sua colaboração ajuda a levar a palavra de Deus. Ou seja, você se torna um novo benfeitor, uma nova benfeitora da Rede Vida. E o que vai acontecer com você? Tem imagens aí do que nós fizemos com os nossos benfeitores? Foi um momento muito lindo. A gente pegou os nomes dos nossos benfeitores e a gente levou os nomes dos nossos benfeitores lá no santuário de Aparecida. Foi um momento tão lindo, aquele momento. E, ao chegar em Aparecida, eu já fui vendo a fé daquele povo lindo. Gente que veio de longe, gente que veio de perto. Gente que veio para dizer, Odalcides, eu só quero dizer o carinho que a gente tem pela nossa emissora, pelas canções que você toca, o carinho que a gente tem pela mensagem que vem ao coração, a palavra de Deus. Odalcides, a gente tem um carinho muito grande. Odalcides, e aí, ou conta comigo, está na vida da gente, faz parte do dia a dia da gente. E eu fiquei muito feliz de ouvir aqueles testemunhos todos. Odalcides, a Rede Vida está curando corações, almas. E a gente ficou rezando. Se você se tornar benfeitor da Rede Vida, eu prometo que ainda nesse ano, eu vou novamente ao santuário de Aparecida, levar o seu nome, suas intenções, seus pedidos. Mas eu quero que você ligue nessa madrugada, porque se você liga nessa madrugada, você participa com a gente, você se torna benfeitor, e você sabe que o seu nome vai ser colocado diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. Nós estamos num momento muito especial, porque lá em Portugal vai ser celebrado os 100 anos da aparição de Nossa Senhora, aquelas crianças, aos meninos. O Papa Francisco vai estar lá. Nessa procissão, que é assim chamada a procissão da luz, das velas, você imagina que o Padre, esse Padre maravilhoso, Cleide Marmoreira, vai estar diante da imagem de Nossa Senhora, braços abertos, oferecendo cada um dos benfeitores da Rede Vida. Talvez você nem pudesse imaginar que haveria um portador para levar as suas intenções, seus pedidos, aquilo que está no seu coração, diante da imagem da Mãezinha. na missa do Papa, canonizando os pastorinhos e pedindo paz a esse mundo. Você já imaginou? Você sabe que tem uma história tão linda. é a história da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero, inclusive, falar sobre essa aparição de Nossa Senhora aqui ao longo do nosso programa, daqui a pouquinho. Mas eu quero muito que você tenha o seu nome lá. Sabe? O seu nome deixado lá, diante da imagem de Nossa Senhora. No lugar exato onde ela apareceu, cem anos atrás. Quando é que você podia imaginar que, quando se completasse cem anos da aparição de Nossa Senhora, haveria um padre, e um padre que você quer muito bem? Um padre que você ama? Cleide Marmoreira? Daqui a pouco ele vai aparecer aí. Quando é que você podia imaginar que, na celebração com o Papa, o seu nome estaria lá? 0, operadora 11, 42, 10, 03, 70. Esse é o momento. Está acabando o tempo de você poder mandar o seu nome. Padre Cleide Mar disse, eu quero ser o portador de cada um desses nomes. Olha ele aí. Padre Cleide Mar, leva esses nomes todos. Bom, irmão, todos esses nomes, ó. Leve, consagre esses nomes todos ao coração de Nossa Senhora de Fátima, celebrando os cem anos. 0, operadora 11, 42, 10, 03, 70. Esse é o telefone para você participar de todas as partes do nosso país. Vamos lá? Tem mais alguém ao telefone para falar com a gente? Franciele de Guarulhos. Ela é estudante e ela tem um pedido para me fazer. Me parece que é um pedido de oração. Vamos falar com ela? Meu anjo, bom dia para você. Alô? Franciele? Alô? Opa, tudo bem com você? Olá. De onde você está falando? De Guarulhos? Franciele. Franciele. O Franciele. O Franciele. O Franciele. Você está falando de Guarulhos. Está acordada até essa hora. Me parece que você quer pedir alguma coisa especial. Que idade você tem? 11. 11 anos mesmo? Eu acertei? 11 anos? Sim. Que graça. É a segunda criança que fala com a gente nessa madrugada. Franciele, qual que é o pedido que você quer fazer, meu anjo? Qual é o pedido que você quer fazer? Eu queria pedir a oração pela minha mãe. A gente vai rezar pela sua mamãe, tá? É pela saúde da sua mamãe, né? É pela saúde? É. Então nós vamos rezar agora por ela. Padre, me ajuda. Vamos lá. Sim. Então nós vamos rezar pela sua mamãe nesse momento. Franciele, 11 anos, de Guarulhos, entrou em contato com a gente, pedindo para que a gente colocasse a saúde da mãezinha dela. Então eu peço que dos céus venham bênçãos e graças. Franciele, que agora vai sentir todo o carinho, todo o amor que vem do coração de Deus, passa pelo coração da mãezinha, Nossa Senhora. Passa pelo coração da sua mamãe. Eu acho tão lindo, quando você com 11 anos...